E vou começar a instituir aqui o meu momento cabecinha, indicação de literatura infantil. Homenagem ao Bolsonaro que tá voltando e vai... E assim, vamos terminando o programa de hoje! Olha aí, Fernando, olha o que dá, você fica dando esses conselhos aí. Se você gostou, não deixe de seguir. Não, você vai ter que admitir pela primeira vez na vida que você concorda com o Toledo, é notícia isso. Eu não concordo com o que eu concordo, não é que elas que tentam não concordar. Five stars, isso daí! A Folha perguntou pra ele sobre a relação com a família Bolsonaro, ele disse que era uma coisa cordial só durante as reuniões. Só no Bahrein, em todas as andanças de carro que o Eduardo Bolsonaro fazia, o Degô estava junto com ele a tiracolo. Tinha dois carros pra comitiva e um ônibus pra galera. Um carro era do Flávio Rocha, um carro era do Eduardo, e o Eduardo fazia questão do Degô ir com ele em todas as suas andanças. Então, não era tão distante a relação e essa mistura mal explicada de relações pessoais e privadas com interesses de governo. Se você somar tudo, já está dando 18 milhões de reais que Bolsonaro recebeu e tentou embolsonar dos príncipes árabes desde 2019. Quer dizer, configura um crime continuado. É como se fosse um mensalão, que como mensalão não era mensal. Está claro que a direita, setores da direita vão procurar alguém que tenha um mínimo de apelo popular e que seja mais apresentável do que o Bolsonaro. E os bolsonaristas vão tentar reciclar a popularidade do Bolsonaro, que é inegável. Ela pode ter sido desgastada desde que ele saiu da presidência, certamente ela foi desgastada, mas ele teve uma votação muito expressiva e esse patrimônio, em parte, ainda se mantém. Revelaram, inclusive, que o Bolsonaro, que disse que não bebe, bebeu champanhe e vinho durante o voo. Aproveito pra avisar que a história da China era uma piada, né? O Fernando não veio hoje, Toledo. Dá vagabundo, está dormindo. Mas, opa, Toledo! Opa, Toledo!